Rapaziada, tudo certo com vocês? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um carro que é um monstro, cara, é um monstro. É um ícone aqui nos Estados Unidos, aqui é considerado um carro de luxo também, e vocês vão ver porquê. Cara, o carro é simplesmente um monstro. Cara, eu tô falando desse monstro aqui, velho, olha só, ela é uma Cadillac Scalade, velho, olha só. Mesmo aqui nos Estados Unidos, isso aqui é um monstro, cara, considerado um carro de luxo. Olha só, é muito, muito grande. Ela tem essa roda aqui, cara, essa roda aqui, ela é uma 22, é um pneu 275-50-22, olha só. É uma roda super grande, só que nessa caminhoneta aqui parece uma rodinha normal, né? É que ela é muito, muito grande mesmo, cara, olha só a frentona dela aqui. Cara, isso aqui é muito completo, essa aqui ela é uma 2022, tá? E essa aqui, ela tem uma particularidade também que é super difícil de encontrar aqui. Essa aqui, ela tem um motor V8 a diesel, isso aí, a diesel. Olha só, cara, ela tem uma câmera aqui pra frente do carro. Aqui no espelho ela tem mais câmera aqui, tá vendo? Pra toda a lateral dela aqui. E olha só essa parte de trás aqui, cara. A parte de trás super linda, olha só esse detalhe aqui. Scaled ali escrito, aqui atrás mais câmera, olha só. Ela tem a câmera de ré, a câmera 360 e ela tem mais a câmera do retrovisor em cima que vocês vão ver agora ali. Aqui ela fica escondido, o limpador dela ali em cima, olha só que legal. Tu olha ela daqui, nem parece que tem limpadorzinho atrás, né? Cara, é muito grande essa caminhoneta, muito grande, olha só. Essa aqui ela é uma 600D. Dá uma olhada aqui no detalhe do escape dela aqui. Cara, é linda demais essa caminhoneta, linda demais, cara. Olha essa parte por dentro aqui, toda com o detalhe em madeira. E olha o painel aqui, é todo digital. Aqui e aqui do lado também, com todos os aplicativos dela. Muito linda, olha só aqui. Muita regulagem aqui de banco, temperatura. Aqui também tudo em madeira aqui. Como eu posso abrir aqui? Ah, aqui. Bastante espaço aqui para cartão de memória também. Aqui para carregar o telefone, não é? Sim. Para carregar o telefone. Mas aqui. Oh, eu tenho um monte de inputs aqui. Sim. Ah, isso é incrível. E aí, por cima aqui você pode ajustar o telefone regular. Ah, sim. É, o espelho aqui é a câmera atrás, ou se quiser trocar para o espelho normal. Aqui também a câmera para frente. Há vários tipos para o lado. Ah, a parte do lado para estacionar. Você tem todas essas câmeras. Ah, sim, certo. E aí, você tem todas as funções aqui no painel. Ah, é incrível. Então, sobre a motor, é a V8 diesel, certo? Ah, é incrível. E, como eu disse, é cerca de 8,000 quilômetros no carro, então... Aham. Ah, deixa eu ver. Cara, essa aqui, então, é uma V8 a diesel. Olha aqui a parte de trás aqui dela. Aqui ela tem dois assentos separados aqui. Deixa eu ver o espaço aqui. Nossa, bastante espaço aqui. Aqui o teto é todo panorâmico, né? Aqui ela tem também ar-condicionado digital. Aqui as regulagens, aqui um porta-copo. Super linda, olha só. E aqui a parte de trás para mais três pessoas. Olha só, é um verdadeiro carro de luxo, né, cara? Olha a visão aqui para frente, olha. Painelzão, super lindo, cara. Essa aqui é uma 2022, aqui também. Todos os comandos do teto ali. Olha a traseirona dela aqui, que lindo. Deixa eu abrir aqui. Aqui o porta-mala que abre na chave. Nossa, olha aqui. Um alto-falantezão gigante aqui, subwoofer, olha. Aqui tem um espaço bom para levar mala ainda. E aqui também, aqui tem para tu deitar os bancos aqui. Tudo eletrônico, olha só. E aqui atrás uma tomada, olha. Nossa, muito, muito legal. E para fechar aqui, é só apertar o botão aqui. É a tua? Não. Não, não é a tua? Não, é a tua. Olha só como que é a traseirona dela aqui. Nossa, super linda. Nossa, essa frente dela aqui é demais. Olha só. Super, super lindo. Nossa, isso aqui é um monstro, cara. É um monstro. Aqui tem outras também. Aqui tem uma GMC. Outra GMC. Aqui uma Land Rover, uma Discover. Mas, galera, deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse monstro aqui, galera. Fala aí. É simplesmente demais, não é? Galera, é isso aí. Deixa nos comentários aqui que carro mais que vocês querem ver aqui nos Estados Unidos. Se é caminhoneta, se é carro pequeno, sedã. Fala aí, galera. Fala aí. Deixa nos comentários aí que vai sair muito vídeo da hora. E, galera, vocês vão se apavorar com os preços, galera. É isso aí. Dá uma olhada aqui. Está vindo mais conteúdo aí, galera. Olha só. É isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e é nóis. Valeu. E, galera, vocês vão se apavorar com os preços.